Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. E depois de trabalharmos na eletricidade, vamos finalmente trabalhar na última coisa, aqui na carrinha, antes de seguirmos viagem, que é a parte da canalização. Vamos pôr aqui a pia e fazer a canalização básica para os jarricãs e vamos também tratar da parte do gás, por isso, bora lá. Bem, e começando pela parte da canalização, este é o material todo que vamos usar. Temos dois jarricãs, um de 25 litros cada, um para as águas limpas e outro para as águas sujas. Temos a mangueira das águas limpas, o tubo para as águas sujas. Temos a pia que tivemos agora ainda há pouco a recuperá-la, tivemos a pintá-la. É uma pia antiga que estava toda estragada, um bocado frugente, e nós tivemos a pintá-la, a tentar restaurá-la um pouco. É daquelas de esmalte, também já tínhamos feito aqui o buraco para poder levar o sifão. Temos também ali a nossa bomba de água, 12 voltos, que fica dentro do jarricã. Temos uma torneira normal, não é elétrica, é daquelas que também dá para usar em casa. Temos o botão para ligar e desligar a bomba. Temos aquela válvula anti-retorno, que serve para a água não voltar ao jarricã, para ficar sempre dentro do tubo. E aquilo é uma válvula de pressão, que é o que vai fazer com que consigamos usar esta torneira com esta bomba. E é isso, vamos a isso. E é isso, vamos lá. Malta, estou aqui a começar por fazer uma caixinha para poder pôr a torneira e o detergente. A pia não vamos encastrá-la, vamos pô-la por cima da bancada. Então temos que criar aqui uma caixa para elevar a torneira, para conseguirmos trabalhar com ela. E vou aproveitar e criar um buraco para colocar também o detergente. E o princípio vai ficar assim. Falta agora a base de cima. Bem, malta, vamos começar aqui a fixar as coisas. Mas, entretanto, apareceu aqui uma nova pessoa. Quem é este senhor? Me expliquei. Então, João, o que é que se passou aí? Renovado. Fui para uma nova aventura. Mas, basicamente, foi pela traticidade. Tomar banho na carrinha. Com o cabelo curto é muito mais fácil de lavar e secar. Pois, eu entretanto também tenho uma nova vida, novo penteado. Depois mostro. Mas, vamos lá então? Exato. Bem, já tem tudo ligado. Provavelmente ainda vão vir aqui algumas fogas, porque isto ainda não está apertado em todo o lado. Mas, vamos só ver se isto está tudo a funcionar. Pelo menos. Temos aqui este botão, só por segurança, porque, supostamente, a válvula de pressão desliga automaticamente. Como esta bomba está sempre ligada, a partir do momento que tem corrente está sempre ligada, não tem on nem off. Assim, quando não estamos a usar, é sempre bom pôr um botão para desligar. Até agora não há fugas? Então, olha. Primeiro teste que não funciona. Uau, uau, uau. Não sei o que é que se está a passar. Bem, já percebi o que é que se passou. Esta válvula estava montada ao contrário. E agora, obviamente, já há fugas por todo lado. Por isso, vou apertar isto como deve ser. E vou tentar outra vez. Vamos lá tentar outra vez. Aqui não há fugas. Aqui não há fugas. Aqui, ó. Vamos lá ver agora, como cá o Teflon se resolveu o assunto. Acho que temos torneira. Bem, esta parte já está. Não temos fuga já. Temos aqui a torneira no sítio. Só falta depois apertar. Vamos agora passar para o Lava-Loiça. A fazer aqui o buraco, fixá-lo. E a parte da canalização está quase, quase. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu já vi ali água. Ainda não mostraré às pessoas. Hoje podem ver o meu novo visual, um bocadinho mais curto. Posso? É, lá tem uma da pressão. Sim, senhores. E agora aqui isto. Está fixe? O que é que acham? Acho que está muito fixe. Falta só organizar aqui melhor isto aqui dentro. Fazer os buracos aqui nas tampas. E esta parte está... Canalização feita. Ótimo trabalho. Parabéns. Obrigado. Parabéns. 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 Isto é como estava, isto é como está, digam o que é que acham nos comentários. Agora vou montar a parte do gás, nós no gás vamos usar este fogão da Campingas, dois bicos, temos duas petijas destas mais pequenas, de 1,5 kg, acho eu, e temos outra de 3 kg, compramos também este redutor, que enrosca aqui nestas petijas e vamos a isso. E vamos ligar o nosso fogão pela primeira vez. Como é que tu fizeste esse, qual é que é o sistema, explica lá. Vamos ligar primeiro e depois já explico. É, está bem, destes funciona, exato. Está-me a fósforos. Vamos veres, vamos veres, ai ai ai. Já temos fogão. Deixa eu ver se aquele também está. Não vamos usar fósforos, não é? Não, é muito fixe. Por causa disso, peixe, onde é que se põe? Está quente. E esta é a nossa cozinha, vejam lá, não está bonita. Eu acho que está. Este fio vermelho nisto não é daqui. Isto ainda são... Parte elétrica. Parte de eletricidade. E está assim. Está bonito, o que é que acham? Está ligado à torneira. Está ligado à torneira. E agora é de ligar à torneira. A torneira tem que saber aqui o que está. Como é que está acontecendo. E não vai no ar. Tudo a funcionar. Então, vamos explicar. Eu fiz. Nós filmámos a fazer aquele buraco aqui, não é? que é para o tubo passar para aqui e estamos a usar estamos a usar destas petijas temos uma de 1,5kg e outra de 3kg aliás temos duas de 1,5kg mas ainda não sabemos se vamos levar as duas se não e depois temos outra de 3kg maior depois comprámos este redutor que dá para fechar e abrir o gás como ele é de rosca não é como aquele de casa normal que é encaixar tivemos que fazer esta base com rodas que é para poder rodar a petija em vez de rodar o redutor e assim conseguimos tirar deixa-me ver se eu consigo exemplificar ou seja tenho que fechar o gás ou seja, nós para tirar temos que olha os sistemas que uma pessoa tem que arranjar nestas carrinhas pequenininhas depois é só trocar a petija pronto, temos aqui umas rodas destas normais das mais pequeninas e básicas e como podem ver funciona na perfeição falta depois arranjar aqui uma forma de segurar isto tudo mas funciona ainda está bonitinha está bonitinha e aqui não está assim muito bem porque a luz está bem esquisita por causa da luz da rua mas põe as luzes de natal e olha as luzes de natal, malta depois malta vejo as luzes de natal malta vejo as luzes de natal ai que máximo e assim encerra as obras na carrinha tem que pensará tem que ser assim nem acredito e agora é o que? agora é a curtir agora é o que? curtir seguir viajando segui viajando ai